MECIE MECIE VAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Atenção, é o Predador de Notícias Bento Cangamba diz Não é só do MPLA Aquele que usa gravata e fala bom português Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui agora No canal MSTV A TV que chega até você A TV que não bajula você, maniga E a família, como eu disse no início do vídeo Você deve ter visto, vou ter que ver e ouvir de novo É isto mesmo Bento Cangamba diz Que não é só do MPLA Aquele que usa gravata e fala bom português Estão entendendo? Bento Cangamba, né? Calma aí, antes de entrar no assunto Eu quero sugerir uma mão para você Se inscreva no canal, ative as notificações Partilhe o vídeo, comenta Porque isso também é notícia, ok família? Família, os nossos contactos para a parceria de divulgação Estão na descrição do vídeo E a nossa campanha para prender a família dos santos Para prender esses marimbones que andaram a roubar o dinheiro público E para tirar o MPLA do poder Continua, entendeu família? É mais ou menos isso E em breve estaremos lançando aqui Um sorteio de 10 camisetas Bento Cangamba quebrou o silêncio e cedeu ao convite do Luanda Poste para conceder uma grande Entrevista de avaliação ao atual momento político que o país atravessa Para o militante do MPLA e antigo cabo eleitoral do partido nas eleições de 2012 Angola testemunhou um histórico processo de transição política na residência Ou melhor, na presidência da república e que todos devem se orgulhar Negar ver duas alas dentro do partido Uma eduardista e outra lourencista E muito menos admite ter sido esquecido ou colocado de parte por João Lourenço Garante ter uma boa relação com o presidente do MPLA De quem espera que seja capaz de unir os militantes Ué, olha o que ele disse Ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus Olha aqui, olha aqui Garante ter uma boa relação com o presidente do MPLA De quem espera que seja capaz de unir os militantes Ué, se Bento Cangamba disse aqui agora há pouco, né Que nega ver duas alas do partido Entre uma eduardista e outra lourencista Como é que no final, depois vem falar isso aqui Que garante ter uma boa relação com o presidente da república Que é o J-Lo De quem espera que seja capaz de unir os militantes Irmão, estamos atentos agora Não nos façam de burro Há sim guerra dentro do MPLA E todos nós sabemos disso Está entendendo? Então é mais ou menos isso, família Vamos lá ouvir aqui a matéria completa, ok? Que avaliação faz do atual momento político que o país atravessa? Vivemos um período político em que se espera muita coisa para acontecer Porque o presidente do MPLA, camarada João Lourenço É novo na direção do partido e bem como enquanto presidente da república Tivemos um presidente que esteve 38 anos e, é claro Vamos tendo algumas dificuldades Porque não é fácil substituir uma pessoa que esteve 38 anos no poder É diferente de substituir alguém que esteve apenas 3 ou 4 anos Acho que a direção do partido tem feito tudo Para que o presidente da república e do MPLA crie fatores de união Para que o caminho seja para frente Acha que a transição foi muito bem feita? Com certeza A transição ao nível do MPLA foi boa e está a ser bem feita Algumas pessoas podem dizer que alguns problemas têm estado a acontecer Mas é normal, porque é uma transição É preciso beber esta experiência e abrirmos um espaço Para que esta transição ocorra sem constrangimentos Acredito que o MPLA conseguirá cumprir com as últimas promessas feitas Entre as quais a de maiores postos de emprego para a juventude Quando restam apenas 2 anos para o fim do presente mandato O partido fez um compromisso com a nação e procura cumprir Nas eleições houve algumas propostas e acreditamos que o presidente E a sua equipa que está no executivo Tem estado a estudar políticas para encontrar soluções imediatas Para estas questões do emprego É verdade que é complicado Mas o governo tem estado a criar soluções para que estes empregos existam Não tem sido fácil Sobretudo nessa altura em que estamos a viver A pandemia e a própria economia está a ressentir É preciso acreditar Trabalharmos para encontrarmos soluções e darmos emprego à juventude Mas a questão dos empregos para os jovens não é um exclusivo do Estado Todos nós devemos trabalhar para participar nessa empreitada de todos O setor privado também deve ser apoiado Com a capitalização destas empresas O senhor faz parte do comitê central Acha que existe duas alas dentro do partido Uma eduardista e outra lorencista? Não existe alas no interior do MPL Aliás José Eduardo dos Santos esteve como presidente da república durante muitos anos Foi o líder do nosso partido e todos tivemos que trabalhar com ele Agora está o presidente João Lourenço Mas não pode isso significar que as pessoas pertencem a esta ou aquela ala Após a sucessão na presidência da república Infelizmente há quem critique outros que queiram trabalhar com o presidente João Lourenço Só pelo simples facto de antes trabalharem com o presidente Eduardo dos Santos Não devemos trabalhar pelos nomes Porque o MPLA é apenas um indivisível Temos de ver apenas um MPLA e o seu líder é João Manuel Gonçalves Lourenço Ele é o presidente do MPLA e não deve haver pessoas a colocarem uns militantes contra outros Quando todos trabalhamos de acordo com os estatutos do MPLA e nunca trabalhamos a favor de José Eduardo dos Santos Trabalhamos em prol do partido e do país Acha que o ex-presidente tem recebido o tratamento que merece? Acho que está a existir muito aproveitamento desse aspecto Há coisas que o governo não falou, mas atribuem ao presidente João Lourenço Nunca vi ouviu o presidente João Lourenço falar em público sobre o ex-presidente Eduardo dos Santos É claro que, se nunca alguém viu, ele também não e todos os demais militantes De certeza, também não viram O que acontece em tribunal são crimes que cabe à justiça investigar O MPLA é o partido com mais experiência de governação em Angola Os seus quadros estão altamente qualificados Há também a questão da disciplina que orienta a atuação dos militantes do partido Sendo um partido-governo, é claro que os seus militantes são mais escrutinados E, neste caso, a justiça deve ser o ponto de equilíbrio para proteger o nosso maior património, Angola O que lhe parece o facto de o SPR Eduardo dos Santos ter saído do país e não dizer nada O que eu acho é que as pessoas devem deixar de preocupar-se tanto com o antigo presidente Porque já não está na liderança do partido Tem a sua vida normal e está fora do país a fazer consultas médicas Pelas informações que tenho Não nos devemos preocupar com a vida pessoal do antigo presidente Estará a descansar e não nos devemos preocupar com ele Devemos é preocupar-nos em trabalhar para criar condições para as nossas populações De que forma encara o compromisso assumido pelo presidente João Lourenço de combate à corrupção? Acha que esse processo está a ser muito bem levado? O combate à corrupção existe em qualquer país E o que o nosso país está a fazer não foja à regra e aos desafios do governo e do nosso partido Se estiverem atentos, vão verificar que Em 2016, o próprio presidente Eduardo dos Santos falou da corrupção O que posso dizer é que vamos trabalhar em conjunto para ajudar o governo Para que esse programa de combate à corrupção seja muito bem interpretado Agora, o que não pode acontecer é eu estar a responder em tribunal Só porque algum juiz quer aproveitar-se do facto de uma prima ou sobrinho Apresentar uma queixa contra o Bento Cangamba O combate à corrupção tem regras e modelos que deve ser seguido Que avaliação faz ao julgamento de Zenu dos Santos? Ainda não me pronunciei sobre isso Porque o tribunal deu 5 anos Mas os advogados recorreram Depois disso, vou apresentar a minha opinião Sobre o que acho de todo este processo Vou dizer aquilo que acho sobre esse assunto De todo o modo, eu acredito nas instituições angolanas Os tribunais são órgãos de soberania e as suas decisões de cumprimento obrigatório O que tenho a dizer sobre o processo de arresto de bens de Isabel dos Santos? Já tinha dito há alguns dias que sempre aconselhei as pessoas que estão próximas do presidente Que casos como estes que a envolvem Por exemplo, Isabel dos Santos devem ser resolvidos com base no diálogo Para o bem do povo Se estamos a precisar de dinheiro e de fábricas Deve-se negociar com estas pessoas Para que o dinheiro venha parar ao nosso país Agora, se estamos a preferir prender as pessoas Para amanhã libertar Não estamos a fazer nada É preciso negociar para se ultrapassar estes problemas da melhor forma Considero boa a premissa que diz que é sempre melhor um mau acordo Do que uma boa demanda judicial Sendo uma pessoa próxima à família do ex-PR Têm passado também estes conselhos à empresária Isabel dos Santos Para uma eventual negociação com o Estado Eu aconselho para que se converse Porque só se ultrapassa este tipo de conflitos Conversando Estes problemas não se ultrapassam com faltas de respeito Tem de haver conversa Para que se cria um mecanismo de bem-estar para todos E acabarmos com estes problemas O senhor El foi um cabo eleitoral do MPLA fundamental em 2008 E teve um grande protagonismo na mobilização de militantes Nas eleições de 2012 Com a saída de José Eduardo dos Santos da presidência Qual tem sido a sua ligação com o presidente João Lourenço? A minha ligação é com o partido E nunca com a ou bem não lido com nomes Mas com o partido em que milito e para o qual vivo É claro que esperava ver mais Mas não faço parte de alas Integrei a equipa que andou com o presidente Eduardo dos Santos em 2008 e 2012 Nós, os políticos, somos como tropas Cumprimos missões Fazemos isso e dame-nos muito bem Em 2012 fomos chamados e andei com o antigo presidente a todas as províncias Recordo-me, nessa altura, de ter recebido um elogio público do presidente Eduardo dos Santos Pelo meu trabalho junto dos militantes nas lundas norte e sul Esperava ser mais reconhecido pela atual liderança do MPLA A cada coisa ao seu tempo Penso que cheguei a cumprir com a missão que me foi incumbida na altura pelo presidente do MPLA De contactar os jovens nas lundas e ver os problemas que havia nas áreas diamantíferas Onde as polícias não deixavam entrar o pessoal e as empresas cobravam dinheiro para que as pessoas entrassem nas áreas de diamantes Trabalhámos nisso durante duas semanas e fizemos tudo para que reinasse o clima de paz entre os garimpeiros Houve festa em Saurimo Melhorámos naquela questão que afrigia os jovens de Saurimo Recordo-me de ter feito um bom trabalho igualmente no Mojico, Uambo, Benguela, Kwan do Cubango e Malange Fruto desse trabalho, ganhámos muitos votos nestas províncias A direção do partido reconheceu que tínhamos feito um grande trabalho Em 2017, fui consultado pelo próprio candidato João Lourenço, que me orientou para permanecer em Luanda Não acompanhei a caravana às províncias, mas acredito que se fossemos, teríamos encontrado outras soluções E não perdíamos nenhum deputado nestas províncias Por tudo quanto fez em prol do partido, sente que está a ser posto de lado? De maneira alguma O que se passa é que as pessoas estão acostumadas a ver o Banto Kangamba no centro de algumas atividades do partido A verdade é que o presidente João Lourenço tem a sua equipa É como uma equipa de futebol, quem decide é o treinador Se hoje estou numa posição de suplente não posso lutar com o treinador, mas devo trabalhar e aguardar para que seja chamado novamente à equipa Tudo depende do presidente de direção do partido A direção do MPLA, se calhar, pode ver o Banto Kangamba como uma pessoa que deve estar na reforma Não sei Vamos continuar a fazer o nosso trabalho em prol do partido Mas, acha que o partido devia aproveita-lo melhor? Não podemos falar em injustiça, porque nada tem a ver Falo na forma como está montada atualmente a equipa no MPLA e que não pode estar o Banto Kangamba Tenho de me conformar com isso, mas quando houver a altura de aparecer estarei disponível para servir o meu partido Qual é a ambição de Banto Kangamba no próximo comité central do MPLA? Acho que o meu tempo já passou e, se tivesse de contar com o Boreal Político, seria em 2016 Já estive na propostas para ser membro do Boreal Político e não fiquei, mas não deixo de ser membro do MPLA Já, não tenho uma meta maior do que isso e nunca pensei em atingir, por exemplo a liderança do MPLA, ou ser secretário-geral ou vice-presidente do partido Se um dia, o presidente do MPLA me quisesse ver no Boreal Político do partido, por aquilo que faço, já estaria lá Mas é o presidente do partido que forma o Boreal Político e ele entendeu formar o seu Boreal Político sem o Bento Kangamba e temos de respeitar Ainda assim, não perde a esperança? Também amanhã o presidente pode tirar alguém e entrar eu, quem sabe? Isso é como no futebol, repito Aliás, aquilo que posso afirmar é que não me preocupa discutir a minha entrada no Boreal Político do partido e, quando tiver de acontecer vai acontecer, porque o presidente do MPLA tem estratégia e sabe o que está a fazer Se calhar pode querer recorrer aos meus préstimos mais tarde e não podemos achar que não nos gosta de mim A minha relação com o presidente João Lourenço e com a vice-presidente do partido é muito boa Esperamos bons dias Qual é a sua ambição política para os próximos 4 anos? É ser um grande militante do MPLA e deixar um bom legado aos meus filhos e netos Alegra-me que eles saibam que fiz tudo com muito sacrifico Mas, não pensem que o Kangamba tem a ambição de chegar a presidente do MPLA, secretário-geral ou vice-presidente do partido? O presidente João Lourenço é um grande militante e excelente líder, conhece-nos muito bem e vamos continuar a ajudar o partido e o país Se tivesse que deixar um conselho ao presidente da república, sobre a situação política que o país atravessa, qual seria? O meu conselho ao presidente João Lourenço é que continue a unir o país e a sua equipa de trabalho, para chegarmos onde queremos chegar Vamos chegar a um objetivo, mas é preciso unir o país, as pessoas, para fazermos uma grande equipa O MPLA ganhou as suas bases e fortificou-as através de uma união à volta de um slogan que diz, de cabinda ao cunene, o MPLA é o povo, e é por este caminho que temos de seguir Não é só do MPLA aquele que usa gravata, fala bom português e faz consulta nas clínicas A e B para chegarmos lá, temos que nos unir e amar bem o partido, a bandeira do partido, como amamos a nós próprios, quando formos capazes de fazer isso, vamos chegar lá E a família, a entrevista do Cangamba foi essa, pelo Luanda Post, fonte Confidência News em Luanda Post, né família? Então é mais ou menos isso, família, e tu mudia, e tu, e tu muele, né? Queria a sua própria opinião, que é muito importante, o vídeo de hoje foi esse, se você corrigiu, sabe de fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta E os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do vídeo E não se esqueça que a nossa campanha para prender a família dos Santos, para tirar o MPLA do poder e para prender esses marimbontos continua E também, dentro, em breve, estaremos lançando uma, como é que fala? Uma, uma, um sorteio, né? Aqui no canal, para sortear 10 camisas com título Fuck J-Lo E quero que você concorre nisso, ok família? Então sem mais de longa, e tu mudia, e tu é tu muele, e até o próximo vídeo MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jular você, maniga E aí